Mais um vídeo pra vocês aí, ó Tem uns gladiadores aí Mais um canal, deixa o like aí, ó Tem mais vídeo aí, ó Fazer vídeo aí Tem que fazer live também, galera Mano, vocês não se inscreveram ainda, velho? Se inscreve aí, por favor Eu já mudei meu nome da sua Olha a sereia A sereia não vem do nada Eu te recomendo Eu não sei o que eu já visto a sereia Eu falo que é uma sereia Vamos dar os olhos Vamos dar os olhos A sereia vai sentar lá no banheiro Né? Galera naquele dia Deu um diarrejinho Música tá dando um pouquinho de medo Tem um carro pra ver, galerinha Esqueceu tudo Música 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 Ele vai embora. Ele vai embora. E a gente vai ver a reação da pessoa saindo do banheiro. Abriu. Aí ele tá dando bagulho no chão. Não, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, vai ter abrido. Vai ter que estar ali. Ah, não. O palhaço. O palhaço. O retentador é o retentador. Tá no fundo de tudo. Ai, ai. Pega o meu capo, galerinha. Tá vendo esse capo aí, galera. Então, não sei. Deixa o like. Pera aí, deixa o like aí. Ai, que lente dos... Ai, tá somando pelos olhos. Saneia preta, meia talita. Não tem o que fazer, amiga. Só reza mesmo. Tá vendo um boneco. Dos olhos sangrando, tá ficando o quê? É pensar o leão. Tô, tê, 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 tê. Meu Deus. Não vai peito mesmo. Falou isso mesmo. Tô, tê, 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 tê. Essa máscara é a lente especial. Da área, eu me quero dizer, da máscara para a lente finance. Vem lá. Nossa, né? Eu tô falando da mulher. Eu tô falando da mulher. Ela tá escorrendo. Olha que sorriso bonito. Sorriso que os dentinhos podam. Não é esse papo dente. Sentir que o papo dele não sentiu, não. Olha, olha. A linduinha, a linduinha. Matei, velho. Agora, acho que eu quero, sei lá, algum corpo. Só que ele, não, tá vivo aí. É isso aí, galera. Olha, galera, deixa o like aí, escreveu no canal aí, fala. Eu vou te mostrar. Eu tô vendo a luz vermelha na casa. Não dá pra botar a luz amarela, não. A gente se sente. Ah, eu acho que a cara ficou parada. Ai, meu Deus! Toma. Ai, ó. Ela ficou paradão? Não gostei. Não querendo matar essa daqui. Ai, cala equilíbrio. Fala, eu vou ir para os outros gladiadores aí para vocês. Ai, galera. Eu ia entrar aqui. Aí galerinha, vamos ver esse vídeo aqui rapidão, pô, eu tô saindo aqui, galerinha Aí, bota a cara não, bota a cara não Aí galerinha, valeu galerinha, tá vendo esse vídeo aí que eu tô gravando, botou a cara do meu cabelo em um cabelo de deserto, pegando um homem Agora eu vou ter uma ideia que eu sou bom Se eu botar a cara de novo, eu vou ir lá Aí, ó, já tomou o cabelo, me contou Eu tô gravando, eu tô gravando Porque ela tá esfriando muito bem A casa dela já é nem, né, de Halloween Aí ela tá vindo alguma coisa da colega de novo, ela foi lá assistir e ficava com as luzes Ah, atrás, nas costas Caralho, a gente ficou mirando nas minhas costas, mano, que risco Eu não aguentou levar o capa, né, já tava chorando aí, ó Eu se esconderia, se esconderia, eu chorar ele nas minhas costas Aí ela ficou meio, meio que limpa Agora eu vou deixar de gravar Agora eu vou levar nada Até já ficou sciado Meu Deus, eu vou me acompanhar com a cara de novo, é só que eu tô, meu pé, né, ó Que, amor? Como que a cara de... Che isso? A boleta... Que isso me só pega aí, né, mano? Não precisa dan nada Isso vai na parede Eu tô gravando Eu tô gravando Não, não é, não é nada Ai, ai Ai, ai Pega, calico, pega, calico De capa, ouviu? Cursando o aparelho que acontece Olha só Quem é que tá cortando quieto, velho? Tá fazendo um quadradinho Segura a mão de Deus Cuidado Oi tio Oi tia Dani Mary Você foi a vez do botiquetão O brinquedo deu problema? O brinquedo deu problema Ele ficou super rápido Nossa, minha cabeça já tá frio A menina foi pegar a toalha E fechou a cortina Tava saindo do banho Desigual a toalha Ela olhou pra frente Ali atrás Vocês viram? Tem capa já Esquece tudo Cadê? Tipo, eu amo aqui Pra me dar uns capone Você é louco, cachoeira Tem que dar uns capone Vai no arroba Eu quero te dar uns capone A caldinha é você A caldinha é o fez da mãe É o Nicolau Nicolau Põe mais Põe mais Põe mais um gatinho Porque quando é humano Tu pega e olha Põe mais um bonzinho Põe mais um bonzinho Põe mais um bonzinho Eu lembro O cara do fungamento Não é parecido Acho que Eu busquei esse cara com o gosto Eu busquei esse cara ali Eu acho Eu já tô aqui Tem uma sopadinha? Eu também O que é isso? É mentira O que é isso? A parede é um peito O que é isso? O que é isso? O que é isso? A parede é uma parede de uma pira Ai, o que é peito? Não tem ideia Tome-lhe lá É uma parede real? Estão me joando O que é isso? Meu Deus, ele vem com a anel Vem com a anel Meu Deus, ele vem com a anel Meu Deus, ele vem com a anel Vem porra Vem porra Vai tudo enchendo, velho Até a anel tem pelo, mano Vem, parece que tá indo Mas vem, gente Eu achei muito bizarro Vem porra Vem porra Se inscreve aí no canal Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Tchau